Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Filipe Cardoso, eu sou advogado, seu host nesse podcast e esse é o primeiro episódio desse nosso formato que nós estamos adaptando do podcast do Direito em Curso. É um podcast que já está disponível há um tempo na maioria dos agregadores, mas dessa vez nós decidimos adotar de fato um formato para você acompanhar a gente lá no canal do YouTube e também no seu agregador de podcast favorito. E hoje nós temos um convidado para a Ládio Especial que eu considero um amigo meu e que ajudou muito a gente aqui no escritório em relação ao marketing que hoje talvez seja um dos únicos que funcione e um dos mais importantes que é o marketing digital presente em muita gente fazendo. E eu costumo dizer que quem não está de olho no marketing digital tem o seu negócio provavelmente aí fadado ao fracasso. Eu estou com ele, Alex Galego. Fala doutor, tudo em paz? Olá Alex, tudo bom? Primeiramente quero te agradecer aí, tá? Sua disponibilidade, tá compartilhando esse conteúdo aí com a gente. Com certeza, tenho certeza aí que você vai agregar muito para o pessoal que está nos ouvindo. Show de bola. A gente fala que se você tirar um insight já está valendo. Não importa se você ouviu uma, duas, três horas, assistiu uma palestra o dia inteiro. Se você tirou um insight que é importante para você, para quem está apresentando já está feliz. Então a ideia aqui é que você tire pelo menos um insight que seja útil no seu negócio, no seu dia a dia. É isso aí Alex. Eu vejo que é muito importante, né? Porque eu sempre, assim que eu me formei, né? Lá em alguns anos atrás já, a gente estava começando ainda toda essa questão de você começar a divulgar o marketing de conteúdo, né? A gente estava ainda muito embrionário nessas questões de internet, na divulgação. E aí criou-se um padrão, né? De que o marketing de conteúdo, o marketing digital seria talvez o mais efetivo, né? Talvez um dos mais, que mais pudessem aí trazer resultados para uma empresa, né? Dentro da advocacia, eu sempre percebi uma dificuldade muito grande, porque geralmente a gente tinha aquela visão do cartãozinho de visita, até aqui, né? De entregar o cartão de visita para os outros. E a verdade é que isso meio que mudou, né? De uns tempos para cá, né? A gente tem hoje em dia cartões com NFC, você aperta ali, passa ali no celular, já todas as suas informações estão ali. E o marketing digital, ele tem sido usado aí de uma forma muito, muito frenética, né? Todo mundo fazendo continha na rede social, publicando conteúdo. E quero pedir para você se apresentar, né? Obviamente, a gente passou aqui muito tempo que a gente não grava um podcast, muito tempo que a gente não entrevista alguém, então, está um pouquinho enferrujado. Mas se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho do que você faz, da sua empresa, né? Como você ajuda diariamente as pessoas a localizarem, acharem os clientes dela, né? E vamos iniciar esse papo aí sobre marketing digital. Bora lá. Olá, bom, sou Alex Galego, sou CEO da Agência Que Mais, tenho vários negócios digitais, estou no marketing há um pouquinho de tempo, basicamente aquele cartãozinho de visita ali existia, um portfólio de cartão de visita, que era uma coisa, a maioria não deve nem conhecer isso, cara. Que era um caderninho cheio de cartão, ou aqueles, sei lá como é que é o nome, e, ó, ainda existe, cara, ainda existe isso, boa. Tinha também aquele outro, que você ficava colocando os cartões em sequência, né? Bom, eu fui nessa época aí e fui basicamente migrado para o digital, venho de um negócio físico de 2003, mudei para o digital em 2008, constituindo o meu primeiro e-commerce, e de lá para cá a minha evolução, basicamente só dentro do marketing digital. Então, eu posso falar que deve ter uns 13 anos de mercado, eu tenho certificado de número ainda, que a galera nem ouviu falar disso, tinha uma numeração da certificação do Google, mas basicamente é isso, me formei em marketing, em pós e pós de marketing, e atuo como marketing há mais de 13 anos, marketing principalmente digital, tá? Então, a gente traz aí para as empresas como adquirir clientes, como constituir uma marca forte, basicamente o core business é todinho no digital. Hoje, se você falar de cartão de visita, a gente já basicamente não usa o cartão de visita há uns 4 anos, talvez até um pouco mais. Então, é até engraçado quando a gente pega um cartão de visita e fala, ainda tem gente que investe nisso, assim como um panfleto de pizzaria no portão, ainda tem gente que faz isso, mesmo com uma efetividade extremamente baixa, porque ele está falando ali para todo mundo, não está nem pensando em quem é público dele, na verdade. É verdade, Alex, e assim, uma das coisas que eu sempre costumo pensar é que muitas vezes a gente não olha da forma como a gente tem que achar o nosso cliente sem olhar para aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Por exemplo, hoje em dia a gente não pega mais, não faz dedinho para pegar o táxi, a gente chama no celular, lá no aplicativo de transporte, a gente reduziu muito as nossas indas à lanchonete, hoje em dia também celularzinho, aplicativo. Então, se a forma como a gente está contratando, está mudando, a forma como a gente está sendo cliente dos outros, a gente tem que colocar isso também para o nosso negócio e ver como a forma que a gente vai achar o nosso futuro cliente também não é... se atualizou, né? A gente não consegue mais buscar aquele cara, como você bem falou, né? Eu acho que, assim, o primeiro ponto é que a internet globalizou tudo. Isso é um fato, isso não tem volta. Hoje, a gente anuncia para sete países. A gente anuncia em sete países diferentes, pensando em cultura, pensando em língua, pensando em toda estrutura para anunciar fora. Quando você imaginar que você poderia levar seu produto ou seu infoproduto para fora, não existia essa mentalidade, até mesmo porque uma ligação para fora era uma coisa absurda. Hoje, você abre o FaceTime ou o WhatsApp e chama quem está nos Estados Unidos em tempo real, praticamente. Então, acho que o advento da internet encurtou muito o caminho e, principalmente, ele possibilitou você abrir seu leque de negócios e atuar fora do regional. Então, a empresa que entende isso, que ela não precisa atuar só regionalmente, que ela pode expandir. E, muitas vezes, são negócios locais ou em distribuidoras, fábricas, que estavam só já localizadas em determinada área. Hoje, ela pode vender mundialmente. Então, pensar que você tem não só um mercado fechado, mas que você tem um mundo para trabalhar, eu acho que não só em dimensão de faturamento, mas em horizonte. É um absurdo de faturamento, de percepção, você olhar que você realmente pode trabalhar a nível mundial e que, obviamente, vão existir barreiras como a língua, como cultura, mas é uma questão de adaptação. E isso você nem pensaria há seis, sete anos atrás, você não pensava nisso ainda. E já estava acontecendo. É, não, exatamente. Eu percebo muito que existe uma cultura hoje, muita gente está querendo aumentar faturamento de negócios, está querendo até entrar em negócios novos, mas buscando poder, aí a maravilha talvez de poder trabalhar de qualquer lugar, às vezes. E a internet tem proporcionado isso. A fantasia que 90% eu compro e 1% consegue executar. É, exatamente. Exatamente. Eu tenho percebido bastante, né? É, hoje, se você não levar em conta a formação de times físicos, realmente é possível trabalhar de qualquer lugar. É, isso não é mais um sonho, isso é realidade. Eu já faço isso há algum tempo e não tem local físico, eu só preciso de um ponto de internet. Um celular, eu sou pré-histórico, né? Então, ainda preciso de um note para resolver algumas coisas, mas tem gente que já faz isso só com o celular, que é fantástico. Não tem uma dependência física. E isso descentraliza tudo de alguma forma, né? Porque você não tem mais funcionários. Hoje, na agência, vou te dar o exemplo da própria agência, a agência tem funcionários no local e em home office. E o home office é onde? É onde o cara estiver. Então, não tem mais essa centralização de negócio. Obviamente, existem, sim, gerenciadores de projetos, existem regras. Mas se tornou muito mais simples fazer isso descentralizado do que a gente poderia imaginar há alguns anos atrás. É verdade, né? Não, é, a própria, a gente sempre costuma falar, né? Talvez até fique um pouco repetido, mas a pandemia, ela teve, trouxe um boom, né? Uma possibilidade muito grande. Ela voltou muito, essa questão do remoto, né? Aqui, para a própria advocacia, a gente percebeu que os processos já vinham numa natureza de estarem eletrônicos, né? E com a pandemia, a gente facilitou muito despachar com o juiz, pegar o atendimento no balcão de forma digitalizada, de forma, pelo aqui, o uso do computador. O bate-papo com o cliente, né? A gente sentia muito receio, né? O próprio e-commerce, né? Eu sempre acompanhei muito dados de venda, né? Isso de acordo com alguns artigos que eu já publiquei dentro da área do direito do consumidor. Então, eu sempre atualizava um artigo que eu falava sobre e-commerce e percebia que, a cada ano, a quantidade de vendas ia aumentando, né? Em termos quantitativos e em termos financeiros. Isso faz com que o consumidor, cada vez mais, ele se sinta confortável por contratar remotamente também, né? Então, aí... Posso dizer, você mesmo pode dizer, você já não trabalha mais só localmente. Não é só Rio+, você já tem de São Paulo, você já tem de outros estados. Quando que, como advogado, você pensou que poderia ser expandido dessa forma? Que é a atuação de um advogado que, na maior parte das vezes, é presencial e expandir para um online e você poderia entrar num julgamento online onde você não precisa estar fisicamente. Facilitou muito, né? A gente hoje consegue despachar, a gente faz a audiência ali. O cliente, às vezes, está num estado, o advogado em outro e o juiz... O juiz não sabe nem onde ele está, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia facilitou muito, né? E a forma como a gente faz essa localização, essa praticidade, essa localização do cliente, ela também mudou bastante. Para você, Alex, na tua visão, assim, como um cara que não seja do marketing digital, eu acho que existe uma diferença muito grande da forma como os grandes players, né? As empresas, elas atuavam no sentido de captar o cliente dela do físico. Quando a gente leva isso para o digital, existe um abismo realmente muito grande? O público é totalmente diferente? A gente está falando de... É um cara na Terra, o outro em Marte? Ou a gente consegue trazer princípios do público que antigamente se captava de uma forma presencial, né? A gente consegue levar e trazer esse cara para o marketing digital? Tá. Vou para a teoria primeiro, porque é bem simples a questão, tá? Primeiro, quando a gente fala de físico, a gente imagina um volume de pessoas XYZ sem definição nenhuma. No físico, a gente não tinha definição. É o fato do panfleto na porta. O cara não sabe quem eu sou, ele não sabe... Muitas vezes ele não olha nem a demografia do bairro dele para fazer isso. Então, ele não sabe quantos habitantes tem, ele não sabe quantos são adultos, quantos são jovens, quantos são crianças. E ele simplesmente faz por volume. Então, o físico antigo, e até hoje isso acontece, faz-se por volume. Então, eu entrego 10 mil para ter 0,01% de retorno. No digital, isso muda... Aí sim, eu vou falar assim, existe um abismo. Porque no digital, eu não quero todo mundo. Eu quero aquele perfil específico. Eu quero a pessoa casada ou recém-casada com um filho de 1 a 3 anos. Então, eu consigo ser muito específico para quem que eu vou exibir uma publicidade, para quem que eu vou impactar na internet. Coisa que no físico não tem como. Você não tem como fazer essa seleção de massa. Então, o físico trabalha muito a massa, muito volume para pouco retorno. No digital, não. É métrica em cima de métrica. Eu quero o cliente ideal. Eu busco sempre o cliente ideal. E por mais que se erre nessa questão de público, ainda assim você está mais próximo do resultado. Então, as grandes empresas enxergaram isso muito rápido. E saíram. Tanto que hoje você vê menos propagandas na Globo, você vê menos propagandas nos canais televisivos que não tem filtro. Você não tem filtro de público. É generalizado. Por quê? Porque a pessoa está lá assistindo o Jornal Nacional e está com o celular na rede social. E aonde ela vai ser melhor impactada? Naonde ela é meu público ou no geral? Então, eu vou bater em 5 milhões de pessoas para ter 0,01. Não vale a pena, porque o custo dessa publicidade de massa é muito alto. Então, as grandes empresas enxergaram isso muito rápido. E, obviamente, trouxeram para marketing de conteúdo, trouxeram para canais digitais e filtraram seus públicos. Então, hoje, um exemplo muito forte disso é a quantidade de canais fechados que você tem. Canais que são específicos para públicos específicos. Quando você tinha mídia aberta, hoje você tem canal. Eu quero assistir só HBO. Por quê? Eu sou público da HBO. Ah, não. Eu gosto do GNT. Eu vou lá só para o GNT, porque ali faço o que me interessa. Então, hoje você tem canal de culinária, canal de peça. Você tem canais específicos para consumo de conteúdos específicos. E esse entendimento fez com que as grandes, os grandes players, filtrassem seus públicos e trouxessem seus públicos muito próximos. Então, hoje a gente fala de SAC 2.0, que é o atendimento dentro da rede social. E isso evoluiu homericamente para as grandes empresas, justamente por esse filtro de público. Hoje eu trago quem realmente pode ser fã da minha marca, quem realmente consome a minha marca. Que eu crie o conteúdo para essas pessoas, aproximando cada vez mais. A gente tem grandes exemplos disso. A Red Bull faz isso com uma perfeição gigantesca. Tanto que hoje eles têm um canal Red Bull. Então, eles conseguiram construir com a própria audiência, refinando a audiência, somente aquelas pessoas que se identificam com a marca. E hoje eles só fazem publicidade basicamente para elas. Existe a de massa? Ainda existe, porque eles são gigantes. Mas as diretas, ou seja, as que têm público definido, são extremamente assertivas. Isso proporciona menos investimento, mais assertividade, maior lucratividade. É tudo consequência. É, exatamente. Isso é aplicado, Alex, em tudo quanto que é negócio. A gente, dentro da advocacia, um escritório especializado em direito de família, é muito mais fácil ele vender para a pessoa que acabou de fazer aquela pesquisa sobre divórcio, do que eu chegar para uma pessoa solteira, que não tem nada a ver, que não tem compromisso com ninguém, e querer oferecer uma ação de divórcio. Eu queria explicar algo para ela em relação a ele. É, você... É exatamente essa questão. Você vai para um programa de aberto, você está falando com todo mundo, mas seu percentual de assertividade é mínimo. Quando você vai na pessoa que já está buscando, a gente está falando nesse caso de demanda, eu procurei lá advogado, advocacia, ou escritório de advocacia para divórcio. Eu estou sendo específico. Eu quero alguém especializado naquilo. Então, se eu encontro um conteúdo, ou até um anúncio que fale, trabalha ali a minha dor, vai ser muito mais rápido a conexão e a contratação do serviço. Diferente de você ser impactado. De eu te ofertar uma coisa que você não está procurando, ou de repente que passou na sua frente, mas vai ser um momento de compra. Não vai ser um momento de ação, entendeu? É muito mais simples quando você está conectando seu público no momento de dor dele. Sua possibilidade de venda é muito mais rápida, muito maior. Não, exatamente. Hoje em dia, o que não falta são as plataformas para a gente fazer isso também. A forma como a gente... Antigamente, para você alcançar um público, minimamente que fosse, você tinha que investir em buzzdoor, outdoor, ou então anunciar no jornal. Eu fiz anúncio na Skype, pô. Caramba! Então, antigamente era bem mais complicado, né? É, e era difícil você localizar. Hoje em dia, o que a gente mais vê, e de certa forma, Alex, aí eu falo do ponto de vista do usuário, uma coisa que eu percebo é que parece que todo mundo está criando, todo mundo assistindo muito naquela questão marketing de conteúdo. As pessoas, hoje, praticamente, elas se formam, né? Eu falo isso sempre muito focado no direito, mas acredito que isso se aplique a outras áreas também. A gente vê o advogado com a obrigação de se formar, de ir atrás do cliente dele e divulgar conteúdo na internet. Ele tem que explicar e a gente vê... Eu que sigo bastante gente, bastante colega, advogado, então, é uma esturrada de conteúdo jurídico ali que está sendo produzido. Na tua concepção, você acha que isso tem algum tipo de limite ou então que isso pode vir a essa fonte de produção de conteúdo pode secar ou deixar de ser tão efetiva? A questão do marketing de conteúdo, como que você vê o fato de estar todo mundo produzindo? Às vezes, parece que a gente está tendo a produção de conteúdo em excesso, né? E não sei se isso pode cansar um pouco o público, enfim. Pensa o seguinte, eu ia até fazer uma brincadeira. Eu falei, cara, você se forma em direito, tem que fazer a OAB, você faz a OAB e depois você vai fazer um curso de social mídia, depois um curso de tráfego pago. E aí, beleza, aí você pode ir para o mercado, entendeu? Porque enquanto você não fizer tudo isso, você não vai ter cliente. É isso aí, é quase isso. Mas vamos lá. Pensa no seguinte, falando direto, não só para advogado, vale para todo mundo. Criar conteúdo, primeiro que você precisa de tempo. Começa aí, vai te exigir tempo. Por que criar conteúdo de topo de funil, tá? Vamos pensar num funil de venda. Criar conteúdo de topo de funil é para começar a atrair um cliente que não tem a percepção de que ele precisa. Vai levar tempo, vai desgastar você como profissional, porque você vai ter que dividir as suas ações naturais com as ações de conteúdo. Aí você vai lá e publica aquele post que, cara, você pensou para caramba para fazer, você publicou. Aí sua mãe, seu pai, seu tio, o amigo, curte. Legal. Aí eu vou ver até a pergunta. Quanto você ganhou? Nada. Aí vai ter o cara da internet que vai falar assim, não, consistência. Você tem que ter consistência. Aí você faz isso um mês. Nada. Continua lá aquelas quatro curtidas. Quando você manda para alguém, tem cinco. E aí, nesse sentido, se você pensar na produção de conteúdo, ela é um dos pilares para você conduzir um usuário a ser cliente. Ou seja, para você conseguir um seguidor, para você conseguir se conectar com alguém. rede social, ela não foi feita para venda especificamente. Ela foi feita para conectar pessoas. E manter essas pessoas, principalmente aqui, é uma dica fantástica e que a gente utiliza aqui, tá? Manter essas pessoas dentro da rede social. Então, eu não quero tirar o cara do Instagram para levar ele para o YouTube. Eu não quero tirar ele do Instagram para levar ele para o meu site constantemente. Eu posso até ter ações esporádicas dessa. Mas a rede social foi feita para entretenimento. Ou seja, quanto maior o tempo da pessoa dentro da rede social, maior é seu engajamento, maior é sua conexão. Então, pensa que conteúdo tem que resolver o problema de alguém. Poxa, mas aí eu vou investir em conteúdo, o orgânico vai demorar para crescer para caramba. Vai, vai. Não viraliza rápido, não é simples, não é gostoso de fazer. E eu falo que não é gostoso porque é muito trabalho, às vezes, para você ter aquelas cinco curtidas que não vão te gerar um cliente. Então, eu penso que o primeiro passo é onde eu quero que esse cliente chegue. Como que eu quero ser visto por esse cliente? Primeira coisa, autenticidade. É você falando, é o jeito que você tem que falar. Segundo, você vai criar conteúdo de solução. Só que se esse conteúdo só chega a 2, de 2 a 12, 14, no máximo explodido, que eu nunca vi mais perfil bater 16% de entrega, ou seja, ele vai entregar, se você tiver 100 pessoas lá, eu vou colocar numa média de 10%, tá? Se você tiver lá 100 pessoas, ele vai entregar aquele conteúdo para 10. Então, 90 pessoas não vão ver o seu conteúdo. E você não vai ter o engajamento que você quer, você não vai ter o resultado que você quer. Então, pensa que se você está criando conteúdo, você tem que criar base para atrair pessoas. E só o conteúdo publicado na rede social hoje, infelizmente, ele é basicamente morto, porque vai ficar ali naquelas 10 pessoas crescendo lentamente ao passar do tempo. Você imagina o quanto a gente tem que ser interessante para ficar ganhando audiência. Tem que ser muito interessante. Então, se eu for colocar qualquer coisa para qualquer negócio, eu vou falar assim, primeiro, pensa que a plataforma tem que ser o seu ponto de aquisição de clientes. E não é só criar conteúdo. Crie menos conteúdos. Não fica jogando com o Algaritmo, pensando que o Algaritmo vai te beneficiar. Esquece, pelo menos por uma parcela de tempo, o Algaritmo e pense em criar conteúdo e direcionar esse conteúdo para o seu público-alvo. Então, é impulsionar conteúdo para público específico. É fazer propaganda para público específico para entregar para quem realmente pode ser seu cliente e não para o mundo. Senão, você está fazendo a mesma coisa do que colocar o anúncio na TV. Vai ter 0,001 e não vai ser o suficiente para abastecer a sua carteira de clientes, não vai ser o suficiente para você virar influência, nem para você ficar famosinho ou famosinha na internet. Porque, ah, falar de fama é diferente de falar de conteúdo qualificado e cliente. O meu objetivo sempre foi um só, trazer clientes. Tanto que a agência é formatada toda em aquisição de clientes. Nosso maior maior é aquisição de clientes. Ah, a gente produz conteúdo 100% do tempo? Nem morto. Por quê? Porque eu produzo um conteúdo, é um post-feed a cada dois dias, quando não a cada três dias. E nada orgânico. Ah, orgânico rola, rola, mas tudo tem patrocínio por trás. E aí, esse investimento aumenta o perfil. Esse investimento traz pessoas que se conectam com o seu perfil. E aí, obviamente, eu tenho que criar mais proximidade com essa galera, mais proximidade com esse seguidor. E é onde a gente rola os stories. Então, eu não estou tentando vender. Não, eu estou tentando primeiramente educar. Depois, a venda é uma consequência. É uma consequência natural. Porque ela vai acontecer desde o impulsionamento, que as pessoas vão pedir ali informação no direct, no WhatsApp. Elas vão solicitar algum tipo de informação. Ou seja, você tem a possibilidade de vender direto. Mas o objetivo central é aumentar o seu perfil, aumentar o engajamento com o seu perfil. Eu falo que se eu tiver um perfil com mil pessoas qualificadas e um com cem mil não qualificadas, eu fico com de mil qualificadas, porque eu vou vender para 500. Excelente. Então, acho que pensar em conteúdo é pensar em estratégia, não é só pensar em produção. Não, é perfeita essa reflexão que você está vendo, né? E essas dicas que você está passando, porque eu mesmo, né? Eu sou o responsável, assim, por uma formação que eu tenho como técnico de informática lá atrás. Então, por saber mexer, né? E hoje em dia, diversas plataformas facilitam muito para qualquer pessoa que não tem muita habilidade, por exemplo, com o Photoshop da vida, mas tem o Canva, né? Ela está produzindo um conteúdo visualmente atraente. Eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade, que às vezes eu penso, cara, o que eu vou falar? E aí, eu crio conteúdo que eu publico, mas é da minha cabeça falar, hoje eu vou falar sobre carteirinha de estudante, por exemplo. Aí, publico lá, às vezes não tem tanto engajamento, o pessoal não curte mais, e às vezes eu decido, ah, vou falar sobre ascendente, questão do direito familiar. E aí, às vezes, tem uma série de curtidas, né? Um conteúdo, às vezes eu falo isso, tenho um pouco de dificuldade própria, e acredito que muita gente que esteja vendo a gente que trabalhe diretamente na produção de conteúdo também tenha, é essa dificuldade de entender o que eu vou produzir, porque, realmente, às vezes a gente fica só produz para produzir, né? Eu preciso postar, eu preciso publicar, e a gente não vê aquilo indo para lugar nenhum, né? Muitas vezes eu penso, será que o cara quer ir? Falta um passo antes, né? Eu acho que falta um passo antes. Falta o passo de você pensar em estratégia. Ah, eu vou falar de direito familiar, eu vou fazer um post de direito familiar, e ele vai ser, nossa, ele vai me trazer 10 clientes. Ele não vai te trazer 10 clientes. A real é essa. Isso é a verdade da internet. Então, quando você faz um post de direito familiar, você tem que pensar numa sequência lógica que solucione problemas comuns do direito de família. E aí, sim, no final, ó, eu sei, advogado não pode ofertar. Tem esse plural, advogado não pode ofertar. Então, no final, você vai ter que convidar para uma ação, então, para baixar um conteúdo, para ser... Isso você pode ofertar. Você está educando, você não está vendendo. Então, pensa em estratégias de conteúdo que sejam sequenciais, assuntos sequenciais, e não, ah, hoje, o que eu tenho que produzir hoje? Puta, isso é a pior coisa que acontece, é o que eu tenho que produzir hoje. Porque quando você pensa no que você vai fazer hoje, você vai buscar aleatório dentro do seu know-how. significa que não vai interligar o que você já fez, significa que não vai ser uma produção de conteúdo pensada em trazer um cliente, vai ser somente uma produção de conteúdo. Então, pensa na estratégia antes. O que eu vou falar e por quanto tempo eu vou falar disso? Ou eu vou intercalar esses dois assuntos porque eles se conectam? Ah, eu vou falar isso porque tem uma live ali na frente. Olha só, eu tenho uma live para divulgar e eu começo esse assunto seis, sete posts antes. Antes de falar da live, porque eu estou ali contextualizando, eu estou trazendo esse cliente mais próximo, esse seguidor mais próximo, já gravando ali na cabeça que vai existir alguma coisa sobre aquele assunto. Então, eu vou trazer público primeiro, vou voar essa live para depois falar a live é sobre isso, isso e isso e eu já tenho audiência pronta. Então, pensa em criar audiência solucionando dor. Gente, a dor está na mão, a dor, vocês têm a dor. Quem tem o cliente já final, ou seja, quem já tem cliente, tem a dor na mão, porque são as questões mais comuns que eles perguntam para vocês. São os problemas mais comuns que eles trazem para vocês. Cria conteúdo em cima disso. Basicamente, você não vai conseguir errar se você criar conteúdo pensando em solucionar a dor. não estou falando de dar o trabalho de graça, tem uma diferença muito grande. Eu não estou dando uma consultoria. Eu estou solucionando aquela dor de alguma forma com o conteúdo, mas eu não estou ensinando. Então, existe uma diferença grande. É, até porque isso vai te trazer também uma autoridade no assunto. A grande problemática, como falei anterior, é que eu vejo é muito conteúdo sendo despejado. E quando a gente faz... Eu confesso, quando eu comecei a escrever meus primeiros artigos, lá uns sete anos atrás, realmente eu criava, eu via um tema e era um pouco material que a gente via sobre determinado assunto. Então, assim, na época, quando eu publicava, era até mais fácil ranquear de forma orgânica. Orgânica, aí você vai ter muito mais sabedoria para explicar do que eu, mas basicamente é você publicar e deixar que naturalmente aquilo dali seja adequado. É, sem investimento financeiro nenhum. Você só publica. Exato. Porque é o que mais faz o perfil, né? É o que mais faz o perfil. Publica orgânico e espera o resultado. Aí vem lá aquelas cinco, seis curtidas. Quem tem uma galera aí que conhece ou sai da faculdade com 200, 300 amigos vai ter 20, 30 curtidas. Exato. Mas vai ser só um tiro. É, e o grande problema é que hoje, né, a gente tem uma criação massiva em termos de produção de conteúdo que eu vejo, né? Então, basicamente, tudo que eu, às vezes, a gente pensa que ia falar e eu, de vez em quando, tive até alguns certos bloqueios momentâneos em termos de produção de conteúdo que a gente vê sempre tem alguém que já falou, né? Sempre teve alguém que criou um artigo. Tem matéria que eu já pensei em escrever, em redigir sobre, que aí eu vi um artigo muito bem elaborado com um outro colega e falei, cara, assim, não tem muito que contribuir, às vezes. Tem, lógico que tem. Esse pensamento é um pensamento comum, mas tem sim, ó. Para pra pensar que você é único. Você é único. E a sua percepção sobre esse assunto é o que vai te trazer a audiência. Então, a audiência se conecta não é só com o tema. A audiência se conecta com quem tá falando, da forma que tá falando. Lembra que a gente começou esse podcast falando que se uma pessoa que tivesse um site eu estaria feliz? É isso. Eu não preciso da audiência completa. Eu não preciso brigar com aquele artigo que eu gostei. Mas eu posso colocar ali o meu ponto de vista, a minha opinião pessoal sobre aquilo e aquilo se tornou único. Se eu for falar de marketing, cara, quantos é o Erico Rocha? Quantos? Tem um monte de nome famoso pra caramba que já falou o que eu falei, que já replicou e eu muitas vezes estou replicando algo que já é desse contexto. Mas é sobre o meu ponto de vista o que torna esse assunto único naquele momento. Então, a gente fala muito do que é inovação e o que não é inovação. Cara, eu posso falar que AirFryer pra mim é uma inovação. Pra você pode ter seis anos, mas a informação só chegou agora pra mim. Entendeu? É só um exemplo, mas o que é assunto novo, fresco pra você pode não ser pra mim. E é essa audiência que você vai se engajar e com essa pessoa que você vai se conectar. Porque muitas vezes a gente está criando conteúdo mais do mesmo, só que mais do mesmo é quando você copia. Quando você faz uma cópia ali, um plágio. E até às vezes na maneira de falar você plageia porque você acreditou naquilo. então nesse momento para, reescreve, coloca a sua opinião, coloca o seu perfil ali. É o Alex falando, não é o outro falando, é o Alex falando. E quando você faz isso, você se torna único e você passa a conectar pessoas. Você fala assim, um mercado que hoje marketing digital virou sinônimo de dinheiro fácil. Esse é o mais comum de se ver na internet. Fica milionário do dia pra noite com marketing digital. Viajando o mundo, eu viajo com uma impressora de dinheiro na mochila. É, é basicamente isso. Todo mundo tem Ferrari, todo mundo tá rico. Na verdade, nu e grua, é que isso é mentira. A galera aluga apartamento, aluga casa, tira foto na frente do carro do outro. Cara, é um mundo de ilusão. É aquela brincadeira de 1940, 1950. Quem não assistiu aí, assiste lá. chama O Dinheiro, o Netflix. E você vai ver que o marketing mudou muito a forma como se faz o marketing de venda. Mudou só a fórmula, mudou só a roupagem dele. Então, ainda se vende que a grama do vizinho é mais verde, se compra que a grama do vizinho é mais verde. Mas, na verdade, marketing vai muito além disso. A galera fala da experiência da página de destino como um ponto, reação de conteúdo outro ponto, tráfego pago à meca do negócio. E, na verdade, você só tem margem de tal se você somar tudo isso ao seu branding. Ou seja, a sua marca, a constituição de presença, de autoridade real. Não é só venda. É uma coisa que a gente estava conversando antes até a gente começar a gravar. Cara, vender é o mais caro. Vender é o ponto mais caro. Então, quando você pensa em aquisição, você tem que ter ali uma verba separada para a aquisição de clientes e você já tem que ter ciência de que é o ponto mais caro. E aí, você vende. Caraca, trouxe um novo cliente, vendi um produto, você fez o mais caro, você trouxe um cliente para dentro da sua base. O que você faz com ele? Você põe ele ali no cantinho do burro, que a gente estava brincando até, põe ele ali no cantinho e fala assim, agora você fica aí, eu já vendi para você, fica aí e espera. Só que você não cria nada para ele, você não engaja a sua audiência, você não continua conversando com aquele cliente. E eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai falar assim, não, mas eu faço esto. Quanto que você educou essa base? Quanto que você continua vendendo? Porque o mais caro você já fez, traz ele para a base. Então, se você não tem hoje uma esteira de produto ou uma esteira de serviços para continuar o processo desse cliente, ou seja, para educar ele, para ele continuar adquirindo de você, basicamente você está jogando dinheiro fora, você está deixando um monte de dinheiro na mesa, porque outro vai vender. Porque você solucionou um problema dele, mas quantos ele vai ter ao longo do tempo? Se a gente falar de uma empresa, quantos problemas de marketing uma empresa vai ter ao longo do tempo? Seja um reposicionamento de marca, seja o tráfego para um novo produto, para um novo serviço, sempre vai existir mais, vão existir mais oportunidades dentro do cliente que você já adquiriu. E é o mais barato, ou seja, no pensamento de marketing, investir nesse cliente que já está na base é muito mais barato do que adquirir novos clientes. Mas, tem a galera que vai pensar, não, eu quero mais clientes, eu quero mais clientes. Então, hoje eu atendo muitas empresas que vêm somente com esse pensamento. Eu quero maior número de clientes. Então, eu estou pensando sempre em aquisição. Dificilmente eu estou pensando em esteira de produtos, dificilmente eu estou pensando em melhorar o meu core, melhorar a minha base para vender mais para esses clientes. E eles são os melhores compradores porque já tiveram experiência com o seu produto ou serviço, já conhecem você, então, até dentro do direito. Hoje eu posso estar me divorciando, mas amanhã eu posso estar comprando um terreno. Você fez parte do meu divórcio, mas aí a hora que eu vou comprar um terreno, eu não pesquiso. Você quer procurar advocacia para contrato de compra e venda. E aí, basicamente, foi o dinheiro que deixou na mesa, ou seja, o mais difícil que você fez que foi adquirir um cliente e no segundo ponto, como você não está participando ativamente da minha vida, seja em rede social, seja em e-mail marketing, eu simplesmente esqueci. Aí vai ter mais 10% do Instagram não vai entregar só no máximo 10%. Então, os outros 90% tem que ser patrocinado. Então, quem não é visto não é lembrado, né? Hã? Quem não é visto não é lembrado, velho é massa. 100%, 100%. Quem não é visto não é lembrado. E ainda mais nesse cenário onde a gente é impactado por, se eu não me engano, no último estudo, 5 mil propagandas por dia. Você não vai lembrar do que você comeu no café da manhã? Tá bom? Exatamente. Exatamente. E dentro do direito, você bem falou, a gente tem isso de forma muito clara. Às vezes você fecha com um cliente aqui, eu mesmo já tive exemplos de fechar com um cliente que o caso dele era aquele caso um pouquinho ruim, não era aquilo tão lucrativo, mas eu falava, estamos começando, vamos fechar com esse cara. E aí depois ele veio e trouxe um processo melhor, financeiramente falando, melhor para o escritório, e às vezes a gente não tem essa ideia, e como você bem falou, a gente vender para aquele cara que já comprou da gente é muito mais fácil, mas a gente sempre pensa em é um cliente novo, é um cliente novo e às vezes deixa aquele cliente que já... Na maior parte das vezes, na maior parte das vezes, você deixa ele ali no cantinho. Eu lançaria um desafio para quem ouve, para quem está vendo a gente e é advogado, se já chegou, já pediu para que um atual cliente, se tiver gostado do trabalho, adique ele, as pessoas não fazem isso, ou fazem muito pouco. Você gostou do... Acabou aquele processo, você está satisfeito, as pessoas às vezes não perdem o feedback do trabalho, não perdem ali uma avaliação no Google, que é muito importante, você tem uma avaliação pública da autoridade, tem trabalho que você, tem serviço que você está prestando, e pediu, se você gostou, me indica para outra pessoa se você tiver algum problema. É o boca a boca ainda, ainda é o melhor tipo de marketing o Alex? A agência tem, eu posso falar da agência, a agência hoje a recorrência é de 60% de novos clientes são indicações. Ou seja, só tem 40% de aquisição de mídia paga, o resto é indicação. Mas você trouxe dois pontos que é legal a gente tocar. Primeiro, recolhimento de depoimentos, depoimento é prova social. Se eu coloco isso dentro de uma landing page, dentro da minha página, dentro do meu site, eu estou ali provando por terceiros que meu serviço é bom. E a voz do terceiro é muito mais alta do que a nossa, porque quando eu venho falar de marketing, eu falando para mim, para qualquer pessoa, é o Alex, ele é profissional de marketing. É tipo assim, eu vou confiar no que ele está falando, mas quando vem alguém e fala do meu trabalho, é quase que assinou embaixo. Então, é muito mais pertinente, muito mais provocador quando o terceiro fala de você. Então, recolher depoimento é quase que uma obrigatoriedade hoje. Então, o depoimento do Google, o link lá encurtado, arroba review, o que mais, tem que ser enviado quando o cliente está no ápice. Pensa nisso, tem que ser enviado quando o cliente está no ápice. Você acabou de ganhar a causa, eu falava advogado, se ganhou a causa, o cara está feliz para cada uma olhada e ele está lá radiante, manda o link. É sequencial, manda o link. Se tiver perdido o processo, não manda que ele vai baixar a companhia de programas. O processo é o negativo e não tira, esse é o problema, o negativo não sai de lá. Então, é um review simples que vai te posicionar melhor no Google, você vai aparecer mais na pesquisa do Google, no Maps, porque tem reviews positivos, porque tem número de reviews, vai te dar mais autoridade, porque tem muitas pessoas falando daquilo. Ah, não importa se é um, dois, três, cinco, envia. Se você não enviar, não vai ter nenhum. Ninguém vai... Gente, para dar opinião positiva, a galera é muito mais lenta. Vou falar aqui de dez, um, agora para dar negativo, você vai ter nove. Então, envia no momento que o cliente está no ápice. um outro assunto que você trouxe que é totalmente pertinente é que as pessoas pensam só no review, só ali na questão do depoimento, mas vai muito além. Se você pensar o que eu crio de conteúdo ou o que eu posso criar dentro de uma página ou até para eu fazer um script de WhatsApp para o meu atendimento, como que eu crio esses conteúdos? Aí, o que acontece? a maior parte vai lá, pesquisa, copia, reedita e cola. Esse é um processo natural também, tanto no atendimento quanto durante o processo de fechamento de contrato ou de venda. Se você já tem cliente, você tem a melhor base da face da terra para pesquisar. Pesquisa de marketing, todo mundo esquece isso, é uma coisa tão simples, mas tão simples de fazer, que é você abrir o formulário do Google, colocar quais são as suas principais questões e enviar para o cliente, pede, por favor, cara, responde isso aqui para mim, por favor, depois que você já ganhou a audiência, ok, não tem problema, mas envia isso pesquisando as dores. Esse formuláriozinho é o que vai te dar espaço para você, não vou falar espaço, espaço não é a palavra correta, mas ele vai trazer ali o conteúdo mastigado para você desenvolver. Ele que vai te dar as ideias de conteúdo, porque ele vai estar falando quais são as dores do cliente, aonde o cliente se sentiu à vontade, aonde que ele não gostou, então elabora essas perguntas, cinco perguntas no máximo, por gentileza, não é formulário para descrever a vida. É um formulário simples e rápido, e com base nesse formulário que você roda para os seus clientes, se não tem um número gigante, envia um para um e pede. Cara, prende para mim, por favor, vai me ajudar para caramba, não é vergonha e não é você sair do seu profissionalismo, muito pelo contrário, é você pensar a longo prazo e em criar uma estrutura realmente robusta que atende o cliente ideal, que é o que você está procurando, que vai te trazer mais clientes ideais. Então, rode pesquisa de marketing para você descobrir quais são os problemas, quais são as dores, como eles veem o serviço que você está prestando. A partir da resposta, você pode desenvolver conteúdo, você pode desenvolver estratégia para trabalhar isso para novos clientes. Isso é um ponto, Felipe, que eu vou te falar que 95% não faz. E é uma coisa absurdamente simples, é um formulário com cinco perguntas. É, a mesma coisa quando você pergunta, acho que a gente não tem muito isso, mas você pergunta para um profissional, para um advogado, vem cá, quais são os seus pontos fortes, né? Talvez ele vá falar ali o que ele acredita que é de ponto forte dentro da visão dele. Mas se você chegar e perguntar, mas por quê? Talvez ele não, um formulário desse, ele saberia responder, ele faria, não, esse é o meu ponto forte porque os porcentos dos meus clientes apontaram isso como um fator positivo dentro da minha atuação e com isso ele pode também consertar erros, né? Acho que muito aí. O formulário é fantástico, o formulário, essa pesquisa de marketing é fantástica para você solucionar muitas partes do negócio que você não enxerga, porque você está dentro da operação, você está dentro do escritório, você está aí dentro da audiência com um pensamento em solucionar aquilo que você já tem em mãos, mas não em criar a solução para depois. Eu até ouvi, através de audiobook, aquele livro Milagre e Dayan e um dos temas, um dos capítulos ele fala justamente na parte que o rapaz lá, o autor, ele manda um e-mail para as pessoas perguntando quais eram os pontos positivos dele e os negativos para que ele pudesse melhorar em termos de o que ele faz e aí ele manda para ex-chefe, para ex-namorada, aí para quem mandar já é a opção da pessoa, mas com isso ele fala baixa um pouco a bola, porque muita gente pode, você também não pode perguntar, pedir esse feedback e se incomodar com a resposta, eu acredito. Mas assim, você tem que, você não está buscando ali um embate, um bate-boca, você pode até não gostar do que a pessoa vai dizer, mas você tem que tentar entender o porquê que ela está dizendo aquilo, realmente tem pertinência, realmente você pecou em determinado assunto e com isso você consegue melhorar ali o teu serviço, melhorar o teu produto, a gente vê que empresas o tempo todo elas fazem feedback do produto, de produto, de serviço, perguntam o que está sendo agradável para o cliente. Só lançam produtos depois da pesquisa realizada? Exatamente, uma situação positiva ou negativa de determinado produto e pode às vezes até interromper uma linha de produção. E eu acho que tem um ponto interessante aí que eu vou até trazer um, acho que a gente tem um tempinho ainda, tem? Temos, temos sim. Eu vou trazer um caso que aconteceu comigo. A gente normalmente tem o hábito de olhar de dentro para dentro, ou seja, você está no negócio olhando para o negócio, isso é muito comum. e quando vem uma pessoa de fora e te fala algo, normalmente a gente tem uma reticência, tem uma barreira ali para escutar. Então, nós somos maus ouvintes normalmente, principalmente quando você já tem um tempo muito grande de negócio. Mas, olha só, eu fui ministrar um treinamento num hotel e antes de ministrar esse treinamento a gente faz uma pesquisa base. Por quê? Porque eu quero saber quais são os gaps para poder atuar nesses gaps e levar um conteúdo que realmente seja usual para eles no dia a dia. E a gente fez uma pesquisa e descobriu durante essa pesquisa que há dois anos, escuta essa, há dois anos a reclamação maior desse hotel era água fria. Era chuveiro com água fria. Cara, hotel, chuveiro com água fria não é comum. Só que tinha um monte de reclamação em Tripe, em Google, mesmo, exatamente a mesma reclamação. Estava tudo maravilhoso, só que a água do chuveiro é gelada. E aí, durante esse treinamento, levantei e levantei exatamente essa questão porque eu já tinha visto ela, né? É, eu perguntei, falei, gente, a água do chuveiro é realmente fria? Aí o gerente levantou, não, a água não é fria, mas o gerente já levantou como se aquilo fosse um embate a ele, né? Uma crítica destrutiva, exato. E aí ele, não, a água não é fria. Eu falei, então, por que temos reclamação há dois anos da água fria? Aí ele, não, porque o chuveiro é um boiler, não sei das quantas, ele explicou lá que era antigo e que demorava aquela água para aquecer, de dois a três minutos demorava para aquecer o chuveiro. Ela esquentava, mas demorava. E era o tempo de bater uma reclamação na recepção. Então, abri, tá gelado, pô, um minuto, nada, me enfechei, fui na recepção, a recepção vai lá e contora, mas o cara, mesmo assim, obviamente, vai dar a negativa, porque, pô, ninguém falou nada. Eu falei, gente, vocês já pensaram em colocar um aviso à boiler XPTO, ó, o chuveiro demora de dois a três, de dois a cinco minutos para esquentar, então, abre o chuveiro e aguarde. Todo mundo, não. Falei, cara, coisa simples, que tá lá na sua frente. Só que, o que que acontece? Pra quem tá de fora, que nem no meu caso, que eu tava lá me iniciando treinamento, é muito fácil de ver. Mas, pra quem tá na operação, quem tá no dia a dia, é extremamente difícil, porque é difícil dele pensar na solução, ele tá ali pra resolver o problema, ele quer resolver o problema do cliente, ele não quer resolver o problema pra não ter o problema. Então, acho que falta esse pensamento, você tem que solucionar um problema pra você não ter mais ele, e não só pra ser imediato. Quando você começa a ter esse pensamento, ah, consultoria, eu já paguei consultoria de fora. Por quê? Porque chega um momento que a gente tá limitado ao que os nossos olhos veem. E aí, é a hora de você expandir a cabeça e falar, não, peraí, eu preciso de uma ajuda profissional, nem que seja pra eu tirar um insight e resolver o problema pra não ter mais ele. Então, acho que a dica aqui é, muitas vezes, você tá dentro do negócio, tá ali, atolado em processos, atolado em problemas, e tá solucionando o imediatismo, mas não tá olhando a solução pra que não ocorra mais. Então, quando você começa a pensar e solucionar pra que você não tenha mais problemas e pra que o seu cliente não tenha mais aquele problema, você começou a educar. E aí, você tá fazendo a sua esteira, você tá começando a criar a sua esteira, porque você tá pegando todos os problemas que você já teve, tá burlando eles e solucionando pra você não ter mais. você ganha tempo, você começa a ganhar financeiramente, porque você vai tirar problemas que consumiam ali, faturamento, consumiam dinheiro e vai começar a entregar resultados muito melhores porque você ganha tempo. Poxa, muito bacana essa percepção, Alex, porque realmente é, às vezes, a gente tá tão envolvido ali com os problemas do dia a dia, né, que aí é aquela think difference, né, pensar um pouco fora da caixa, às vezes, a gente não tem esse tipo de raciocínio que muitas vezes, né, é excelente essa reflexão, se resolve com perguntando, né, pra pessoa que tá de fora, tá vendo, a gente faz isso, às vezes, com roupas, né, às vezes, coloca uma roupa, poxa, mas ficou legal, às vezes, quando a gente pergunta se um penteado tá bacana, não tá, às vezes, a gente tem uma percepção, uma visão do outro que não é, isso acontece também na forma como a gente tá fazendo ali os processos da nossa empresa, né, e lembrando que o processo é uma questão muito importante, eu sou muito fã do seriado sócio, né, com o Marcos Lemônio, e ele sempre fala que toda empresa que ele trabalha são três pilares que ele sempre utiliza ali pra fazer, pra ver se aquilo vai dar certo ou não, que são as pessoas que estão envolvidas, né, o produto e o processo, né, com esses três princípios ele pode resolver tudo. O processo é obrigatório, sem processo você não tem nada finalizado, né, você não tem começo e fim. E você consegue perceber como uma pessoa, ela consegue, como você consegue diferenciar, às vezes, um bom administrador, aquele cara mandão, aquele cara que, às vezes, bate a cabeça, né, às vezes, ele tá deixando de ter o feedback ali do... Tem muito da questão do líder, a questão do líder, do chefe, né, às vezes, como que ele vai saber se a gestão da limpeza tá legal, tá bacana, se tem alguma dificuldade, se ele não pergunta ali pro responsável da limpeza, não é, às vezes, o cargo, que a pessoa, às vezes, quer centralizar muito, né, existe questões de descentralização de informação, delegar a função, que é muito importante, né, pra tudo isso funcionar corretamente. É, eu posso falar que nesse modelo a gente tem uma... é... no meio, em algumas agências, a gente... eu escolhi o... eu vou falar o que eu escolhi, eu escolhi o modelo que pra mim fazia mais sentido. Já tinha trabalhado no modelo hierárquico, tá, hierarquia vertical, e hoje a gente trouxe... hoje não, fazia em... seis anos. Modelo horizontal, cara, meu note não tem senha, meu note não tem senha, fica aberto aqui na agência, nenhum computador tem senha, a gente senta todos no mesmo ambiente, não tem mais a hierarquia, aquela, é o chefe, não, ninguém fala com o cara, cara, num discurso online que eu me inicio, a galera manda mensagem no Instagram, eu mesmo respondo, tem hora que não dá, mas eu faço questão de responder, mas por quê? Porque tem que ter essa proximidade, na minha visão, ainda se trata de pessoas, e posteriormente de negócios, mas ainda é uma pessoa que faz negócio com você, não é só negócio, não é só um cliente, não, é uma pessoa, e a partir do momento que você consegue criar identificação com a pessoa, o negócio flui. Você provavelmente já teve cliente que você falou, pô, eu não quero atender esse cara, porque o cara é um maluco, a gente sempre tem aqueles clientes que a gente tem menos afinidade, mas quando você passa a olhar esse cliente como uma pessoa e que você não sabe quais são os problemas, o que está impactando na vida dessa pessoa naquele momento, quando você começa a se posicionar de uma maneira um pouco mais neutra e questionar talvez que não seja o momento ideal ou que ele não estava no bom dia, eu sei que você não tem nada a ver, mas você começa a se neutralizar ao ponto de enxergar qualidades naquela pessoa onde todo mundo está vendo defeito. Exato. E, obviamente, é um cliente que vai permanecer na sua base, é um cliente que vai continuar e você não vai criar. Eu falo que o pior ponto disso é criar ranço. É criar ranço, porque quando você cria ranço, acabou, aí isso estende para o time, isso estende... Então, acho que culturalmente dentro das empresas, é observar o cliente quem você quer atender primeiro, quem você quer atender. Começa aí. Ah, todo cliente. Não, não vende para todo mundo, porque não vai ser todo mundo, você não vai agradar gregos e troianos. Então, quando você pode selecionar, seleciona por tipo de perfil, seleciona o cliente que você realmente pode atender, que vai te demandar tempo, mas que vai te gerar lucratividade e vai ser bom para todas as partes. Eu vejo muito no mercado isso. Ah, eu quero atender todo mundo, só que todo mundo vai te trazer uma série de problemas, vão te consumir um tempo absurdo e vai te tirar tempo das decisões que você realmente deveria estar tomando, do crescimento do seu negócio e muitas vezes tempo da sua família para estar atendendo um cliente ruim. Então, uma coisa que eu aprendi a duras penas foi a demite cliente. Eu não quero mais atender esse perfil de cliente e eu não aceito mais a agência, porque a gente já sabe historicamente o que acontece. E isso me fez ganhar tempo, isso me fez otimizar processo, isso me fez melhorar o time. Então, pensar no cliente ideal é pensar em todos os pontos. Aquele cara que só consome, o cara está te mandando áudio ali, vai de 10 em 10 minutos tirando dúvida. Cara, você quer tirar dúvida, vem para uma consultoria. Não estou trabalhando de graça. E criar esse entendimento. Você tinha tocado num ponto que eu ia falar uma frase. O óbvio parece óbvio e ninguém fala, mas tem que falar. Até por ser óbvio, a gente não escuta. Não está no dia a dia. Então, fale o que realmente tem que ser dito, fale o óbvio. O cara está consumindo o seu tempo com perguntas, ah, mas aí se eu não responder ele não vai virar cliente. Mas será que ele vai virar cliente se você responder? Já se perguntou isso? Será que ele vai... Estou tirando um monte de dúvida. Estou basicamente dando aqui uma consultoria grátis para esse cara. Já se perguntou se ele virou cliente? A gente tinha um exemplo clássico aqui, Alex, no escritório. Muitas vezes a gente participava ativamente do Fórum do Jus Brasil. Antigamente, as pessoas entravam lá para tirar dúvidas e você como advogado poderia responder. A gente aqui ficava praticamente o dia todo respondendo dúvida dos outros e a gente não tinha uma conversão. A conversão era quase que zero em relação àquilo que a gente atendia. Aí a gente mudou uma frase. A gente fazia um primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, depois a gente falava o valor da consulta e passava para a pessoa. Das 100 pessoas que a gente conversava, a gente passou a conversar com dois por dia, mas uma fechada. Mudou totalmente. Na verdade, você deixou claras as regras do jogo. Você colocou ali, olha, você quer? É X. Eu não vou ficar conversando de graça, até mesmo porque você estudou cinco anos, teve o A, B, C, cara. Se você não se valorizar como profissional, pode esquecer, o outro não te valoriza. Acho que a valorização profissional está em você primeiro, para depois o próximo. Isso em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Em qualquer lugar. Cara, eu já cheguei a sotaque, você não trabalha por 5% do investimento. Eu falei, não, você não paga minha estrutura, você não paga nada. Ah, mas todo mundo faz. Eu falo, então faz com todo mundo porque eu não sou todo mundo. Então vai lá, você pôr assim. É, isso vai muito de respeitar, respeitar qual é a visão que o outro tem, porque eu conheço vários amigos advogados que eles acabam trabalhando de uma forma, eu não estou criticando, não estou dizendo que é errado nem nada, mas que às vezes acabam tendo um volume de trabalho muito grande, que financeiramente às vezes não compensa. E tem outros regras que preferem trabalhar, fazer algo mais artesanal, são mais seletivos com cada caso que pega e acabam trabalhando em termos de horas menos, às vezes ganhando mais, né, é óbvio que não é uma regras. Eu vou te falar que provavelmente esses caras que trabalham menos ganham mais. Exato. Porque o cara que assume a... Quando a gente fala de negócio, aí não vale só para divulgados, não é só para a área do direito. mas quando o foco é volume, você vai trabalhar muito mais e vai ganhar menos. Exato. Porque você não está focando no cliente ideal, você está focando em volume, que é o que eu também vejo acontecer muito, empresa entrando no mercado praticando skimming, praticando baixo preço ou preço perto do zero de lucratividade para ganhar mercado. Sabe quando que essa empresa consegue subir o preço da obra? Nunca. Por quê? Porque ela já entrou popular, ela já entrou preço abaixo do mercado. Então, quando ela coloca 2, 3 reais acima, o cliente já vai procurar outro que era menor. Exato. Então, ele não está valorizando o atendimento, a experiência, não, ele está valorizando o preço. Exato. Então, isso acontece muito. A empresa entra, pratico skimming, sai. Ela entra, permanece um tempo e sai. Eu falo que ela só entra para prejudicar o mercado. É verdade, é verdade, exatamente. Alex, eu queria, assim, abordar aqui uns 10 minutinhos aqui que a gente tem para a gente falar que hoje as plataformas de... Olha a Alex aqui falando. Eu deixei o nome e a Alex está conversando. Ela respondeu, daqui a pouco ela vai me responder. A entrevistada dela não é ela. Hoje em dia, as plataformas, elas têm sido muito fáceis para a gente fazer uma... Em relação a tráfego pago, hoje em dia, você anunciar algo, seja no Google Ads, no Facebook ou no Instagram, é basicamente você preencher lacunas, você dizer o que você quer em termos de público. é tudo muito automatizado e é muito simples, é muito fácil. Confesso para você que as campanhas que eu pessoalmente fiz dentro dessa nova forma como Facebook, Google, têm facilitado para o usuário final poder colocar um dinheirinho lá no tráfego pago, eu mesmo fiz, mas eu não vejo tanto resultado. E é aí que eu, pelo menos, tenho a consciência da importância que é, embora a ferramenta extensível ali para eu, que sou leigo na área, para estar publicando, mas aí eu vejo a importância de ter alguém especializado, especialista que entenda de tráfego pago. Você pode falar só um pouquinho em relação a isso e também para finalizar, a diferença importante, porque a gente falou aqui muito de tráfego orgânico, que é público esperar que aquilo ali viralize e realmente o tráfego pago ele é fundamental, é inevitável, o que você acha em relação a isso do teu ponto de vista profissional? Bora lá. A primeira, com relação a você pensar em tráfego pago para o usuário, sim, as ferramentas tentam, as plataformas como Facebook, Instagram, Google, TikTok, Pinterest, elas tentam sim fazer com que o usuário, qualquer usuário possa redigir uma campanha e publicar uma campanha. Mas, pensando ainda nesse usuário, a maior parte deles não tem instrução de análise de métrica. Então, não adianta eu te dar, imagina o seguinte, eu te dou um foguete e falo, vai voar, aperta esse botão, tá, mas como é que você vai desviar de alguma coisa? Como é que você vai? Então, eu te ensino a apertar o botão, é seu dinheiro que tá indo embora. A plataforma não tá nem aí se você tá tendo sucesso, se você tá gastando. Se você pegar o nível de atendimento, vou dar um exemplo, se você pegar o nível de atendimento nível 1 do Google, que é o usuário final, é o 0800, qual que é a regra deles? Primeiro, eles não são funcionários do Google, eles são funcionários terceirizados da Atento que trabalham com uma FAQ. A regra deles é investir mais, por quê? quanto mais você investir, melhor, vai ser seu resultado. Então, dane-se seu, o dinheiro não é meu, entendeu? Ele não tá preocupado com o dinheiro, ele tá preocupado só em manter você dentro da plataforma. Já quando você vai para um profissional ou para uma agência, a ciência desses produtos, vou falar só dos bons, tá? A gente tá investindo dinheiro do outro, ou seja, nós somos os corretores, então eu tenho que maximizar o máximo retorno possível dentro daquele investimento, tá? Tanto o profissional quanto a agência. Essa é a maior diferença. O usuário final, se ele não vai se educar, seja um advogado, seja um autônomo, ele tem que se educar no mínimo a criar com eficiência e saber o mínimo das métricas plausíveis. Isso seria uma obrigação para você entrar dentro de uma plataforma e apertar o botãozinho de impulsionar no Instagram. Que é fácil, é fácil apertar, só que esse é o dinheiro que tá indo embora. E aí eu vou fazer uma pergunta simples, qual foi o resultado? Aí o nego vai falar assim, ai, teve tantas curtidas, eu vi e ele pergunto, não, qual foi o resultado? Quanto retornou em financeiro pra você? Quanto você vendeu? Quantos clientes novos você adquiriu? Qual que é o CAC desse cliente? Qual que é o LTV desse cliente? Qual que é o custo de aquisição desse cliente? Qual que é o tempo de vida desse cliente na sua base? Quanto mais você vende pra ele? É serviço recorrente? É um serviço esporádico? Então eu tenho que pensar em tudo isso pra falar assim, eu subi um anúncio. Tá? Então, quando o usuário final, a regra é uma só. Antes de clicar no botãozinho e impulsionar, cara, se ele quer fazer pra você mesmo, não tem problema nenhum com isso. Faça, mas busque um treinamento, busque um profissional pra te instruir, pelo menos no início. e depois você pode rodar. Não tem problema, você vai conseguir fazer. A hora que sua empresa crescer, essa vai ser uma atribuição do time de marketing ou de uma agência. Mas você que está iniciando, eu entendo a dificuldade e a dificuldade até às vezes de contratar uma agência, porque não é um custo baixo. Existe um FIA agência, existe um mínimo de investimento. mas você como usuário pode sim fazer. Então, busque um treinamento, seja o meu, seja o de outro, e tráfego pago específico pra você fazer aquilo que você precisa. E aí, você fez o primeiro ponto. Então, é possível sim o usuário anunciar. O segundo ponto, tráfego pago é gasolina. É gasolina pro negócio. Se você não tem combustível no carro, o carro não anda. Então, se você pensar de forma orgânica e paga, cara, o orgânico, quanto tempo vai demorar pra uma estrutura num site entregar SEO? Ou seja, entregar posicionamento orgânico no Google brigando com 300 mil pesquisas? Cara, vai demorar uma eternidade. Você não tem esse tempo todo pra crescer seu negócio. Ah, eu já tenho um negócio estável de muitos anos. Beleza, você vai colocar ali no orgânico investimento de tempo e ele vai retornar. Mas ele não é rápido, é de seis a doze meses pra uma estratégia de se eu começar a devolver. Então, o tráfego pago, na minha visão, é a gasolina do carro, é o combustível que você precisa pra se deslocar de um ponto A a um ponto B. Se você quer crescer seu escritório, seja a geografia, seja uma clínica médica, seja um profissional autônomo, cara, tráfego pago, você vai conduzir do A a B, você tem que tirar o cliente que está na inércia, ou seja, um possível cliente e trazê-lo pra dentro de sua base. E hoje, se você não tem um Instagram bombano, se você não tem autoridade no mercado, se você não tem um escritório novo que acabou de colocar, colocou no prédio, colocou lá no Google Maps, e aí você está sentado lá esperando o cliente bater na mão, não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Eu falo que o seu trabalho, o seu tráfego pago, é igual uma loja de doces dentro de uma rua sem saída, manja, é a última casa da rua sem saída. Ninguém conhece. Quem que passa na frente? Ninguém, porque é uma rua sem saída. Ninguém entra na rua sem saída e vai até o final, ou seja, não tem ninguém passando, não tem ninguém te vendo, automaticamente você não está gerando clientes. Então, tráfego pago é só o nome novo que deram pra categoria, mas antes era Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, mudaram o nome e juntaram todas as ferramentas em uma nomenclatura só, que é tráfego pago. Então, tráfego paga gasolina pra qualquer negócio, seja o que está começando, seja o que já existe, quer aumentar o share de mercado ou simplesmente quer manter a retenção dos clientes atuais. Fechou? Nossa, fantástico, fantástico. Alex, quero te agradecer muito a sua disponibilidade, com certeza. Eu, pessoalmente, aqui, a gente tinha falado, você tinha falado sobre os insights, eu, pessoalmente, aqui tive bastante insights positivos, a gente sempre aprende aqui nesse bate-papo. Quero agradecer a tua disponibilidade de tempo por estar aqui compartilhando esse conhecimento conosco, com o nosso público. Quero agradecer também a todo mundo que ouviu a gente ou então que assistiu, pedir pra esse pessoal aí se inscrever nesse projeto, seja através dos nossos agregadores de podcast, seja através do nosso canal do YouTube, Instagram, enfim, nas nossas redes sociais pra que a gente não tenha que investir tanto em trabalho. Vou deixar um teaser aqui, vamos lá. Você que está assistindo aí, compartilha um insight só, faz a sua parte, compartilha um insight que você teve, seja no podcast, seja no canal do YouTube, na rede social e marca a gente. Marca a gente, eu tive um insight que pra gente já, é o combustível, é o tráfego pago que não está sendo pago, que está sendo compartilhado. Isso é uma coisa extremamente importante na rede social, pra quem está fazendo, não é só impulsionar, tem que ter engajamento. E se você não se engaja com um perfil ou outros perfis, por que eu vou me engajar com o seu? Legal, muito legal. Alex, muito obrigado, né? Vou deixar aí pra você finalizar esse despedido do nosso público, novamente eu agradeço aí, tudo de bom. Eu que agradeço, agradeço o convite, é muito bom falar de marketing, é muito gostoso poder contribuir, seja com um insight, pra que você melhore seu marketing, isso aqui não tem custo nenhum, é sempre um prazer poder estar falando e transformando de alguma forma, melhorando de alguma forma a percepção das pessoas sobre o que é marketing, que não é aquela visão de vou me tornar milionário amanhã, que é muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muito teste, muito dinheiro envolvido ali, mas que traz resultados fantásticos e que ajuda a transformar a vida de muitas pessoas. Meu agradecimento ao Dr. Filipe, que fez o convite pra mim, e a todo mundo que assistiu a gente, não esqueça de deixar o insight lá, de marcar a gente no insight, que a gente vai ficar muito feliz repostando isso. Falou, pessoal, tchau, tchau, e até a próxima. Tchau, tchau.